Boa tarde, boa noite a todos, a todas e obrigado por terem vindo me escutar. Trazemos um pouco do Cabo Verde e os jornalistas me perguntam, Cabo Verde tem alguma relação com o Brasil? A música Cabo Verde se parece com a do Brasil? Para responder curto, sem Cabo Verde não existiria o Brasil como ele é hoje. Certo? O Brasil foi descoberto em 1500, descoberto quer dizer, souberam que estavam lá, Cabo Verde em 1466. Então os primeiros homens negros forçados a virem para o Brasil saíram das ilhas de Cabo Verde nascidos lá. Só mais tarde que foram trazidos da costa da Guiné e do interior do continente. vieram construir casas, cuidar das crianças, dos animais. E mais tarde trouxemos um monte de coisa, música, cachaça, enfim. É uma longa conversa que a gente aqui resume no afeto e na música. Obrigado por ter vindo. Aqui não tem diferença. Todo mundo tem um pedaço, uma célula de áfrica e vai ter que demonstrar. Você não desce ninguém sentar. Você não desce ninguém sentar. Música 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 Música